Olá, tudo bem? O assunto de hoje aqui, mais uma vez, é indicação de livros. Eu sei que você gosta de indicação de livros e eu também gosto de indicar muitos livros. Então hoje eu vou falar aqui de um autor super bacana, que é o Simon Sinek. Aliás, ele é um autor das palestras mais vistas do TED, TED.com. E eu conheci o trabalho do Simon por meio dessa palestra, por meio do site do TED. E agora eu vou comentar um pouquinho aqui sobre um livro especial dele, que já foi publicado no Brasil, pela sextante, mas você vai ter que aguardar um pouquinho até assistir a nossa vinheta tradicional. Eu volto num instante. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Professor Jerônimo, o seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Antes de prosseguir, não esquece de deixar aqui o seu like para ajudar a impulsionar o nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações toda semana. E se você ainda não se inscreveu, eu ficaria extremamente feliz, gratíssimo, pelo resto da vida, pela sua participação, para ajudar a impulsionar o nosso canal. E não só por isso, é porque você vai aprender muita coisa aqui também. Vamos lá. O assunto de hoje, então, aqui é mais uma indicação de livro. E hoje eu quero falar aqui de um autor bastante conhecido, ganhou fama mundial, por meio da sua palestra no TED, embora ele seja já de longa data um estudioso, digamos assim, do comportamento humano e principalmente da parte da liderança. Então o livro de hoje bacana aqui é o livro do Simon Sinek, que você vê a imagem dele aqui. E também o título, é o título que é o nome da empresa dele nos Estados Unidos. A famosa Start With Why. Start With Why. Comece pelo Porquê. Você vai ver aqui também a capa do livro, que será colocada aqui, para que você possa acompanhar aí por um bom tempo e gravar esse nome. Eu não ganho nada com isso. Eu sempre digo que se eu tivesse que ganhar pelos livros que eu indico aqui, eu estava realmente falido já. Mas eu gosto de indicar porque eu quero que você leia, eu quero que você cresça, eu quero que você aproveite o que há de melhor no mercado, além dos meus livros, é claro. Você tem que ler os meus livros também, não esqueça disso. E eu tenho vários livros. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que estão assistindo já leram. Mas esse livro do Simon é um livro bacana, porque reflete tudo aquilo que ele fala na palestra, mas de maneira um pouco mais densa. Comece pelo Porquê. Do que trata isso aqui? O Simon estudou, naturalmente, a história de algumas companhias americanas, estudou a história de algumas personalidades americanas, e que fizeram diferença não só nos Estados Unidos, como no mundo todo também. Um exemplo que ele cita aqui, o famoso, é o exemplo da Apple. Por que a Apple é uma empresa tão inovadora? Por que a Apple cresce ano após ano, dia após dia, mês após mês, e ninguém consegue derrubar a Apple? Por que a Apple, que era uma empresa sem patrocínio, sem fundos, sem investidor, se tornou numa companhia de classe mundial? Depois ele trata também de algumas personalidades, que não tinham o mesmo incentivo, não tinham o mesmo financiamento, não tinham o mesmo círculo de relacionamentos que outros tiveram nos Estados Unidos, mas se deram muito bem. Ele fala, por exemplo, dos irmãos Wright, que são considerados também os precursores da invenção do avião. Ele fala aqui do Martin Luther King. Por que que naquela época, mesmo sem internet, sem e-mail, sem correio eletrônico, sem WhatsApp, ele conseguiu reduzir no mall em Washington, mais de reduzir não, conseguiu reunir no mall em Washington, mais de 250 mil pessoas. Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. E aquele sonho se espalhou de uma maneira brutal pelos Estados Unidos. E ali deu origem, deu impulso, deu impacto para reforçar ainda mais a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos e do mundo todo. Então o livro é recheado de exemplos. É um livro super bacana. Coloca aqui novamente a capa para você ver que você vai gostar, vai amar, você não vai se arrepender. Ele fala aqui muito do Golden Circle. Por que que as empresas inovadoras, por que que as empresas que realmente se destacam no mundo, elas conseguiram esse sucesso? Porque elas não simplesmente pensaram em ganhar dinheiro. Elas pensaram no Golden Circle. Perfeito? Why? Who? When? Como? Quando? Onde? Começaram pelo porquê. Por que que eu deveria produzir isso? Por que que isso de fato é uma coisa que vai fazer sucesso? Por que que as pessoas deveriam comprar aquilo? É super bacana a metodologia. Você consegue aplicar isso facilmente na sua empresa, no seu setor, na sua atividade. E aí você vai ganhando mais corpo, mais consistência. Então o livro é bacana. São 230 páginas aqui nesse livro. Olha, você lê numa sentadinha. Não comece a olhar muito essa questão de página de livro. Ai meu Deus, tem 200 páginas, tem 300 páginas. Criatura de Deus, o livro é assim. Não importa se ele tem 900, 800, 600. O que importa é que seja um livro bom. Que desperte em você uma faísca aí para você se mexer. Sair daquela inércia. Sair daquele estado de letargia. E se tornar um líder por excelência. Esse livro vale a pena. Comece pelo porquê. Simon Sinek. Garanto que você não vai se arrepender. Leia. Não tenha preguiça. Tudo vai mudar na medida em que você vai ganhando consistência. Gostou do vídeo? Tenho certeza absoluta que sim. Então não esquece de deixar aqui o seu like. Ativa o sininho para receber as nossas notificações regularmente. E se não se inscreveu ainda, mais uma vez eu serei eternamente grato por você fazer parte aqui da minha do hall de assinaturas do meu site. Ok? Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Espero você.